Não compre nenhuma peça de PC antes de ver essa dica. Esse site te permite montar um PC garantindo que todas as peças serão compatíveis. Mostra o lugar onde a peça está com o melhor preço e o valor total da sua build. E se estiver caro demais, você consegue criar um alerta com o valor que desejar. Ele também mostra os watts que a sua config vai consumir, te ajudando a escolher a sua fonte. Você encontra tudo isso no site meuPC.net. Já salva esse vídeo e me segue.